Música Fala galera! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2017 Um grande salve pra todos vocês aí galera! E hoje um vídeo diferente aqui no nosso canal, primeira vez aí no nosso canal Nós vamos falar um pouco desse monstro aqui, vou sentar aqui do lado direito ou do lado esquerdo, não sei Do Neymar galera, vou trazer um pouco aí de gols, dribles dele aí, um vídeo diferente aí É um vídeo que inclusive até alguns pediram também pra mim fazer um vídeo com melhores gols e tal Não são os mais top do Neymar, mas tem alguns tops aí, porque eu já fiz vários com o Neymar também né Mas é esses últimos que eu resolvi gravar aí e trouxe pra vocês, espero que vocês gostem, beleza galera? E eu quero mandar um salve aí quem comentou o nosso vídeo de desafio online passado aí Inclusive quero mandar um salve pra todos que comentaram e os que não comentaram, beleza? Quero mandar um salve pro Elber Gomes, pro Jamuel França, pro Edvão Oliveira, pro Pés Louco, que tem um canal muito top também Vale a pena, o link tá na descrição, Tafarel Miguez, Robério de Itapira, São Paulo João Pedrovski, grande João Pedrovski e Bruno Lima de Feira de Santana na Bahia, beleza galera? Então fica com o vídeo, essa é só a minha aparição, não vou aparecer mais, mas fica com o vídeo aí que ficou muito top a edição Espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve e tamo junto! Falou! E aí Asi Asi O que é isso? 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 O que é isso?